Boa tarde, galera! Beleza! Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, irmão! Daquele jeito, no pique do XJão! Atravessando aqui o centro agora, o XJ! Vamos que vamos! E matar a saudade do corredor! O retorno do corredor! Esse horário já é 5h40! Já começa a ter o trânsito, tá ligado? E vai ficando mais emocionante de andar com sua XJ bolada no meio dos carros, fazendo barulho intensamente! Causando mais que tudo! Só vamos, tio! Essas horas o trânsito é meio feroz, hein, loucos? Tem que tomar cuidado! Tomar muito cuidado! O negócio é pesado! Quem é novo, galera, não esquece de se inscrever no canal que você vai me ajudar muito! Se você já é inscrito, ativa o sino de notificações, beleza? Lembrando que eu tô sempre aí postando vídeos, meio-dia, meio-dia tem vídeo novo! Sempre! Então, sempre que você quiser ver um vídeo meu, você entra no canal meio-dia, que tem vídeo! Geralmente sai quase todos os dias! Nunca fica mais de um dia sem vídeo, entendeu? Sinalzinho, ele já fechou! Já ficamos no sinaleiro! Primeiro sinaleiro do rolê! Mão Brina tem muito sinaleiro! Muito, 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 muito mesmo! Daí tem hora que é foda! Tem muito sinaleiro? Você para muito, fica muito parado, sabe? E não anda! E o mano fazendo uns Paranauê aqui, o cara domina, tio! Ó, vai, louco! Paranauê! 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 Nossa, mano! Cara, veja aí! Eu já tô cansado só de ver o bagulho rodando! Imagina o cara jogando pra cima! Paranauê! Paranauê! É! Loucura, hein? Oh my God! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Acho que eu vou subir aqui pra cima! Subir pra baixo não tem jeito, né, Mike? Enquanto isso, o Paranauê com menos solto! Ó! Ó! Meu Deus do céu! É o dom do equilíbrio, tá ligado? Tá manjando dos Paranauê, gente! Tamo junto! Paranauê! 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 E agora o jibão vai reto! E aí eu vou subir aqui! Ô moto, barulhentinhas! Muito barulhentinha! XJ tão salcando, né, louco? XJ tão salcando o bagulho é pesado! Pesadão mesmo! Espero que o áudio esteja bom, né, mano? Microfone interesseiro, né, velho? Vamos ver se vai melhorar o áudio! Microfone interesseiro funciona quando ele quer E na moto o que ele quer, tá ligado? Tanto que eu tô tentando descobrir O enigma do microfone interesseiro, né, rapaziada? Tá muito difícil Descobrir Alguns comentários que pode ser a vela Outros interferência A NASA mandou um e-mail pra mim Falando que ia analisar o microfone Então a gente tem todo o apoio aí, tá ligado? Tanto de vocês Quanto da NASA Justin Bieber também mandou a carta Meu Deus do céu! Que brisa, louco! Tudo por causa do microfone interesseiro, né, rapaziada? Microfone Não gosta da Today Só gosta da XJ E ele não tem nem vergonha de assumir isso em público Microfone é sem vergonha Nossa câmera tá gravando Tá gravando o nosso do rolê E a nossa câmera linda Vamos que vamos dar um rolezinho, né, mano? E pra trocar ideia com vocês mesmo E pegar aquele trânsito, né, mano? Pra dar uma esticada nas canelas da moto, né, mano? Porque depois que eu comprei o carro A moto começou a ficar mais triste, tá ligado? A moto começou a ficar mó triste, mano Porque ela começou a andar menos Ela falou, pô, mano, meu dono me deixou, tá ligado? Meu dono O Mike 021 me abandonou Vamos virar aqui nesse negócio aqui Vou lá pra frente, não? Vou passar no posto ali Você quer postar o quê? Que tem gente no posto de gasolina tomando uma cerveja Só sabe Vocês apostam quantos comigo que tem? Vocês vão ver Que eu tô falando a verdade O negócio tá bruto, mano Pesadão, xijotas Agora a quilometragem do bagulho já tá mais normal, né? Tava no... Tava no 666, né, mano? Tava com medo, tá ligado? Falei num vlog aí que tava no 666 O escape tá saindo um ar quente aqui, mano Que dá até pra derreter um frango Que tal fritar um frango nesse carro? Será que dá certo? Não duvido nada Por não gostar Vou fritar um frango nesse carro Aí, ó Nesse carro É a imagem Meu Deus E o colégio tá saindo ali ainda, mano Passar na porta do colégio Rapaziadinha gosta Os caras mandam ir no colégio, né? Só que eu nunca vou, né, mano? Ó, o trânsito aqui já tá ficando mais ruim Ó, vai, vamo, 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 vamo Não é passo Vamos que não é passo O corredor não é passo Quero ver não passar, logo Quero ver lá não passar Vamos ver Eu vou descer aqui, ó Só de zoas Certeza que vai ter uma rapaziadinha ali Falei pra você, que tem gente aqui tomando uma Vai o corde Pulou todo mundo pra cima Molecadinha gosta do cordinho do XJ, mano Tá bom, vamo, vamo concluir nosso rolê de moto E depois vou gravar mais pra vocês, hein Vamo ver se eu gravo um rolêzinho na porta da faculdade à noite, né, galera Que tinha muita gente cobrando esse vídeo no canal Antes eu fazia mais Foda que tá muito frio aqui em Londrina, tá ligado? Aí você vai sair à noite, mano, tá congelando tudo Congela até os ranhos E aí fica mais complicado, né, mano Cês entendem, né, mano, meu lado, tá ligado? Cês devem entender Com certeza cês entendem E aí, gente Travando tudo Ih, maluquinho travou nós Travou o rolê Travou nós Não deixa nós esticar O importante é abrir Pode ir até olhar de cara feia, né, mano? Vai fazer o que? Deixou tudo Deixou tudo, deu ruim, né? Maior abre Só vamos Vamos Bom, né, rapaziada? O negócio é que, tipo assim, vamos terminar o rolê E queria avisar pra vocês que todo domingo Todo domingo no canal Vou estar postando vídeo aí de... Tipo, das interesseiras que vocês gostam Vídeo da gostosa da XJ6 que vocês gostam Então, todo domingo, mano, tem vídeo foda pra vocês no canal Então, fica ligadão, tá ligado? Fica ligadão mesmo Porque todo domingo, né, é só vídeo louco pra vocês Vídeo que dá trampo, né, mano? Gravar, que dá problema Que dá B.O., que dá B.O., que dá B.O. tanto em vídeo quanto por fora do vídeo É foda, louco Enquanto isso, a moto causando Demorou, rapaziada? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até a próxima É nóis Valeu Fui! O que o quê? E aí E aí A E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.